Oi pessoal, tudo bem? E lá vamos nós preparar mais um dia dos namorados. Olha, eu preparei essas rampas aqui que eu vou colocar no meu Instagram da loja. E é isso, brincando do dia dos namorados. Espero que seja bom. É muito estressante, é muito, 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 muito difícil, sabe? Mas a gente tá aí, prepara tudo com muito amor. E isso é só um pouquinho mesmo, sabe? Eu vou deixar o Instagram da loja aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, aí vocês vão ver mais do nosso trabalho. Não estamos no Brasil, mas vocês vão conhecer um pouco melhor do meu trabalho, enfim. Então é isso, pessoal. Essa é uma época do ano que é muito estresse pra mim, mas também é muito gratificante, porque é uma data especial e a gente celebra e a gente trabalha duro. E é isso, e sempre feliz fazendo o que a gente escolheu fazer, o que eu gosto, e é isso. Vida que segue. Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal e dá uma olhadinha no nosso Instagram, eu vou colocar na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Vou postar mais coisas até o dia 14. Tchau!